Gedel Vieira Lima já está em casa em Salvador. Ele cumpriu em regime fechado 3 dos 14 anos a que foi condenado por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Segundo as investigações, Gedel era o dono dos 51 milhões de reais encontrados em um apartamento na capital baiana. A prisão domiciliar atende a pedido da defesa, que alegou que Gedel testou positivo para coronavírus. A decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, é amparada numa recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ recomenda que presos com sintomas da Covid-19 sigam para o regime domiciliar, mas a decisão final cabe a cada juiz. Aí entram as polêmicas. Alguns presos recebem o benefício, outros não. O ex-deputado Nelson Meurer, por exemplo, primeiro político condenado pelo Supremo, na Lava Jato, morreu no último domingo. Ele foi infectado pelo coronavírus na prisão, chegou a ser internado em um hospital, mas não conseguiu direito à prisão domiciliar. O ministro Edson Fachin do Supremo alegou que, segundo a penitenciária no Paraná, não havia superlotação ou casos de contaminação por Covid-19. Há uma semana, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, saiu do presídio no Rio e foi para casa. Até a mulher dele, Márcia Aguiar, que estava foragida, foi beneficiada pela decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça. João Otávio de Noronha alegou que, como Queiroz trata um câncer, o ideal seria ficar no regime domiciliar, em companhia da mulher. Mas o mesmo juiz negou outros pedidos de regime domiciliar. A lista inclui idosos e gestantes, que, como Queiroz, estavam presos provisoriamente. Para esse jurista, a recomendação do CNJ é legítima, mas precisa ser igual para todos, mesmo que as decisões sejam de diferentes juízes. O que cabe a nós é, de fato, evitar que haja uma aplicação seletiva dessa recomendação e que não sejam todas as pessoas que precisam que possam contar com igual consideração e respeito perante as instâncias do Poder Judiciário. Obrigado.